Gente, a novela das eleições em Arapiraca parece ter chegado ao fim, parece. Tudo porque o Tribunal Regional Eleitoral reconheceu o registro da candidatura de Luciano Barbosa, vencedor da eleição à Prefeitura. Vamos voltar ao vivo com a Langacia para saber exatamente o que o TRE decidiu desta vez, querido Alain. Tiago, todos os desembargadores acompanharam o relator, decidiram então, portanto, que Luciano Barbosa vai sim assumir a Prefeitura de Arapiraca a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Não só Luciano Barbosa, como os cinco vereadores, essa decisão engloba também cinco vereadores pelo MDB de Arapiraca. Então, todos esses seis políticos vão assumir os cargos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Foram seis desembargadores, seis votos a zero, ou seja, foi por unanimidade decidiram pela posse do novo prefeito, portanto, eleito por Arapiraca, Luciano Barbosa. Luciano Barbosa venceu os 54% dos votos à atual prefeita de Arapiraca. Com essa saída de Luciano Barbosa, lembrando, né, Luciano Barbosa é vice-governador de Alagoas. Então, portanto, com a saída de Luciano Barbosa, assume então Marcelo Vitor, em 1º de janeiro, como vice-governador daqui de Alagoas. Então, a gente vai acompanhando essa história, claro, vamos acompanhar a posse de Luciano Barbosa, nossas equipes em Arapiraca, para trazer essas informações. Portanto, então, fica aí, nessa mudança nas cadeiras, principalmente dentro do Palácio dos Palmares, né, a saída do atual vice-governador, Luciano Barbosa, que assume a prefeitura de Arapiraca. Portanto, vem aí Marcelo Vitor para acompanhar Renan Filho nos próximos anos, nos finais, nos anos finais da gestão do atual governador Renan Filho. Tiago.